E uma pesquisa sobre o endividamento feito, uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta os consumidores vão comprar os presentes de Natal deste ano a prazo. Já foi dada a largada as compras de Natal. Para essa regra, ninguém sai do shopping sem sacolas na mão. E como será que essas compras foram pagas? A vista, com certeza. Pagar a vista, para não ficar endividada, né? Poupei o ano inteiro para poder, no final de ano, comprar tudo à vista. Comprar à vista é opção de muitos, mas a pesquisa sobre o endividamento do Natal feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que quase a metade de um total de 624 consumidores entrevistados em 27 capitais brasileiras vão abrir mão do débito e do pagamento em dinheiro para comprar os presentes de Natal a prazo. Os destaques entre os consumidores nessa situação são os homens, chegando a 54% dos entrevistados. Será que os economistas concordam com este comportamento? A compra a prazo nunca é uma boa iniciativa, fora uma necessidade. Nós economistas sempre dizemos o seguinte, se você já está consumindo bens presentes, adquirindo, isso faz parte como um todo, todo mundo merece ter qualidade de vida. Porém, você deve comprar isso à vista. Se você tem esse recurso, compre à vista, negocie, pechinche. O brasileiro sabe fazer isso, é da nossa cultura. Agora, é óbvio, você comprar a prazo, você às vezes pode comprar mais do que você poderia estar comprando à vista. E hoje, pela facilidade desse acesso, o brasileiro está partindo para esse lado. A dica do SPC é a mesma. Os consumidores deveriam fugir do endividamento excessivo e das compras a prazo. Pois no início do ano, tem mais contas. Nós não podemos esquecer que todo mundo tem parcela de carro para pagar, tem do imóvel. Nós estamos no final do ano, no começo do ano vem os impostos municipais, vem o IPVA, vem a matrícula escolar, o material escolar. Então, é um período que as pessoas têm muitas contas para pagar. Então, cuidado, você consumidor tem que tomar muito cuidado. Se possível, compre à vista. E além das contas, ninguém pode esquecer das altas taxas de juros, do cheque especial e do cartão de crédito. Estão batendo recordes de elevação novamente com a taxa selic sendo aumentada. Então, hoje, a taxa do cheque especial, por exemplo, passou dos 280% ao ano. Muito cuidado, porque você vai pagar 3, 4 vezes mais pelo que você está comprando por estar utilizando um juros especial.